Boa noite pessoal! Hoje uma segunda-feira Mais uma segunda-feira, mais um dia Segunda-feira é sempre bom, bati a meta rapidão E... Tô agora aqui aguardando a minha esposa chegar Chegar aqui do trabalho, pegar aqui na estação Mas o dia hoje foi bom É... Tem uns passageiros meio... Ruins né, mas a grande maioria é bom Não tem problema nenhum não É... Mais uma vez eu sempre foco Tem que ter... Cuidado redobrado aí na segurança Que hoje eu soube que um colega foi assaltado Tem que... Assim... Quem vê cara não vê coração né Infelizmente a gente tem que... Suspeitar de todos Então é... É complicado Mas agora... Tô aqui relaxando que amanhã acordo cedo Né... Vibrando... Tem que acordar, sair de casa cinco e meia da manhã Pra garantir o pão nosso de cada dia Porque... Porque aquilo né... Gente que trabalha com carro alugado Tem que ralar pra caramba Tem que... Tem que... Tem que dar o sangue... Porque... Dá pra trabalhar com carro alugado Com carro alugado mas... Não... Não pode dar esses mods né... Tem que fazer uma corridinha... Mas... Mas hoje foi bom... Tocou bastante Uber... Noventa e noventa e nove... Noventa e nove... Noventa e nove... Que eu entrei com carro... Aí falei pra ele... Pra... Vocês querem ficar em qual... Qual... Entrada... Aí eles... Pô... Nem sabia que... Vocês podiam entrar... Nem o Uber nunca entrou comigo... Eu... Caramba mesmo... Aí eu já começo né... Não... Que é o tratamento... É VIP... Que é... Top... E aí... O cara fica tão satisfeito... Que toma aí não... Pô... Me deu... Dinheiro... Cheio... Toma aí ó... Não precisa nem de troco não... Opa... Esse foi um, dois... Pô... Eu... Pego muito passageiro assim... Então... Pô... Você tratar o passageiro bem... É... Tua arma cara... Tua arma tu... Fideliza... Tu... Fica com o passageiro ali... Na tua mão... E... Poxa... De manhã... Peguei cada corrida... Porque... Eu não gosto muito de cancelar não... Então é... Quando tava já com o passageiro... Aí... Já cai aquela corrida né... Aceita... Pô... Fogo... Eu rodo aqui pra Campo Grande... Ali no Mendanha... Pô... Tudo esburacado... Mas fui né... Mas o dia foi bom... Foi bom... Espero que... De você e da galera aí que trabalha... Também seja firme e forte... O negócio é não desanimar e trabalhar bastante... Abraço...